Se preocupar e cuidar do meio ambiente é uma das coisas que dá prazer ao nosso convidado. Sérgio Cabral desenvolve uma ferramenta, ou melhor, desenvolveu ferramentas que permitiram muitos avanços na agricultura sem o uso de agrotóxicos. Infelizmente, como os retornos financeiros eram baixos, ele acabou falindo e isso o levou a um estado de depressão. Então, Sérgio pensou inclusive em tirar a própria vida, mas Deus o surpreendeu em todas as áreas de sua vida. E ele vai nos contar um pouco da sua história e dessa paixão por essa vida, eu poderia dizer, natural. Sérgio Cabral, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer. Bom te receber aqui, viu? Há 16 anos que eu acompanho esse próprio programa. Que ótimo. Vi coisas maravilhosas, vi Deus agindo, pude ver até, ao repassar o seu programa para outras pessoas, vi pessoas sendo atendidas por Deus, é um negócio maravilhoso. Bacana, Sérgio. Maravilhoso. Muito legal. Obrigado por essa fidelidade aí na audiência. Eu participo da Donep, né? E tem um livro principal nosso lá, chama O Povo Mais Feliz da Terra. E eu hoje sei exatamente o que significa dizer isso, eu sou parte do povo mais feliz da Terra. Então, antes da gente falar um pouco sobre essa vida natural, sobre os probióticos, vamos falar como é que você descobriu esse povo e de repente começou a fazer parte desse povo. Pois é, você sabe que na verdade a história começa um pouco antes, né? Eu nasci no Rio, no Leblon, nasci no paraíso, imagina o Leblon há 65 anos atrás, era um paraíso, né? E eu tinha duas coisas que tocavam muito no meu coração, eu sempre fui apaixonado pela natureza, eu não podia ver uma ilha, um pôr do sol, uma cachoeira, apaixonado. E tinha outra coisa que tocava o meu coração, meus irmãos faziam uma festinha em casa, né? Antigamente era assim, começava às oito da noite, acabava às onze e meia, né? E eles dançando, e eu ficava ali com sete anos de idade olhando atrás da porta, achava lindo aquele negócio. E eu tinha um sonho, eu falava, eu preciso encontrar a mulher da minha vida, eu quero encontrar essa pessoa que eu vou dançar com ela de rostinho colado e vou dizer, eu te amo, e isso vai fazer sentido, né? Esse era o grande sonho da minha vida. Eu fui vivendo assim, estudei num colégio maravilhoso, alunos geniais, alguns eram até gênios mesmo, e fui estudar engenharia na PUC, foi um sucesso, tudo muito bem. E eu conheci o problema dos agrotóxicos. E aí fui estudar a fundo isso, eu trabalhava no BNDES, tinha assim facilidade para percorrer o Brasil, e eu vi a tragédia que é as pessoas jogarem veneno na sua própria comida. Então aquele veneno não só joga na sua comida, como joga no rio, de onde você vai tirar água para beber, e joga no ar que nós vamos respirar, né? E aquele negócio me tocou tanto que eu resolvi lutar contra isso e descobri que existia agricultura alternativa. Eles falavam que isso era coisa de hippie, de maconheiro, mas eu fui ver para ver se era mesmo, que eu gosto de... Quer dizer, imagina duas coisas que você nunca fez ou experimentou, nunca foi hippie, nem maconheiro. Nem maconheiro. Eu, graças a Deus, escapei, até porque eu tive medo das duas coisas, e essas coisas me consumiram e eu não consegui escapar, né? Porque os convites sempre existem na juventude, sempre tem convite para tudo que é porcaria, né? Eu sei que... aí conheci a agricultura orgânica. Rapaz, eu vi que era de verdade. Fui para a Europa ver isso lá e vi que lá tinha cientistas pós-doctor pesquisando agricultura orgânica, enquanto no Brasil o pessoal da Embrapa, das universidades, pensava que isso era coisa de poeta. E eu trouxe esses cientistas para o Brasil para fazer um movimento aqui de pesquisa, de congresso, e foi fantástico. Mas chegou a uma certa altura, eu vi que tinha muita gente falando e pouca gente fazendo. Aí eu fiz uma loucura na minha vida, pedi demissão do BNDES, melhor emprego do mundo. Pessoal bom demais, trabalhos fantais, pessoal super sério, vamos dizer que 95% das pessoas muito sérias. E eu morava de frente para a praia, fui para uma fazenda provar que era possível produzir sem veneno. Aí fiquei lá 13 anos, fui a primeira fazenda do Brasil a produzir leite sem usar carrapaticida. Porque as pessoas não têm ideia, mas passa o carrapaticida na pele da vaca, a pele absorve. Da pele vai para o sangue, do sangue vai para o leite. Eles fizeram uma pesquisa na Universidade de São Paulo, 35 dias depois de aplicado o carrapaticida, ainda estava saindo carrapaticida no leite. E quando dá carrapata na fazenda, banha toda semana. Então na quinta semana tem resíduo da primeira, da segunda. Fora o antibiótico, hormônio, enfim. Não acaba. Essa é uma tragédia, né? Então todas as crianças do Brasil são criadas com carrapaticida e leite. Então esse negócio me tocou demais, porque eu não podia fingir que eu não sabia. Aí eu tive que lutar contra isso. E aí foi, levei 10 anos apanhando, 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 por fim conseguir produzir sem usar veneno. Negócio fantástico, e era produção grande. Montei um mini laticínio, foi um sucesso, apareceu tudo que era televisão, capa de jornal. Aqui em Belo Horizonte saiu página inteira, rapaz, no jornal. Mas só que foi muito difícil, muito difícil. Eu lutei demais, lutei demais, gastei dinheiro demais. Peguei empréstimo em tudo que era banco, vendi patrimônio e fali. Fali várias vezes, meu pai me ajudou e fui me virando. Mas chegou uma hora que eu não aguentei, cara. Não aguentei. De repente, eu aguentei numa depressão tão violenta. Tão violenta. Eu pensei, caramba, não... Isso é impressionante. Depressão, você não vê nada, cara. Você não vê. Não vê. Você não vê a ponta do nariz. Não vê. Se você tiver com o braço machucado, você com a cabeça, você resolve. Se tiver com a perna machucada, com a cabeça, você resolve. Mas quando a cabeça está machucada, aí você já era. E eu naquela situação dramática, dramática, acordava suando quente e frio. E eu era um cara famoso, cara. Tudo que eu fiz foi um sucesso, assim, né? Importantíssimo isso. E aí, numa madrugada daquelas, eu apavorado, cara. Eu comecei a arquitetar um plano. Eu pensei, puxa vida, eu vou fazer um seguro de vida em vários bancos. Depois pego meu carro, vou para uma estrada, escolho um caminhão bem grande e resolvo todos os problemas. Com esse dinheiro do seguro, eles resolvem tudo lá. E eu fico em paz. Mas Deus me ama, né? Aí veio uma outra vozinha e falou assim, ô Sérgio, e se você não chegar a morrer? Aí eu fiquei imaginando, eu numa cama, babando e sem o seguro. Então eu fiquei mais decepcionado, porque nem morrer eu não podia. Aí a depressão aumentou, porque eu falei, você é tão incompetente que não tem saída. Aí eu falei, não, então... Aí nessa madrugada eu abri uma gavetinha, tinha um papelzinho com uma oração. Falava, repete a sua oração. Eu falei, ah, não é possível. Agora eu, super sério, vou acreditar em negócio de oração. Mas eu estava sozinho ali, não tinha saída, repetia aquele negócio. E era uma gororoba lá que não funcionava mesmo. Mas no final eu falava uma frase. Só o Senhor sabe o que eu estou passando. Pastor Wanderlei, quando eu falava essa frase, como se o teto da casa abrisse. E a minha voz ia lá longe e voltava. Madrugada após madrugada, a mesma coisa. Quando eu falava essa frase, só o Senhor sabe o que eu estou passando. Impressionante, o teto da casa abria. E a minha voz ia lá longe e voltava. Passados uns 15 dias, eu estava no meio do pasto, assim, um dia lindo, um céu azul profundo, aqueles IPs amarelos de agosto, setembro. E eu falei, não é possível. Eu sozinho. Falei, não sei com quem. Eu falei, não é possível que eu estou fazendo uma coisa tão importante e eu vou morrer. Vou falir. Aí eu, nessa hora, eu ouvi uma voz, assim, rapaz, que vem direto aqui, falou assim, continua, você está fazendo o que você devia fazer. Rapaz, aí aconteceu uma série de milagres. O primeiro deles foi o seguinte, eu sorri. Eu sorri. Depois de muito pranto. Só quem sabe, isso é Deus. O que significa isso? Dali uma semana eu recebo um telefonema do maluco lá do Rio. Alô, Sérgio Cabral, ouvimos um vídeo. Que o pessoal de Viçosa fez três vídeos sobre o meu trabalho. Ouvimos um vídeo sobre o seu trabalho, muito maneiro. Viçosa, você diz, a universidade? A universidade, é. Nós podíamos armar uma trampa juntos e tal. Eu falei, caramba, a gente quando está ruim, o pão cai com a manteiga para baixo. Aí eu falei, tá, pode vir. Aí o cara amacou de vir. Eu estou imaginando o cara chegar em uma Kombi velha com o para-choque amarrado com arame, e com um chapeuzinho de palha e um palitinho de faça no cano da boca. Aí o cara marcou e deu a hora, não chegou. Passou 15 minutos, não chegou. Eu falei, pronto, nem o maluco não vem. Aí de repente toca o telefone, falou, Sérgio Cabral, desculpe, mas é porque o aviãozinho demorou um pouco para pousar. Eu falei, aviãozinho? Você achou que o cara vem de Kombi velha? Aí o cara chegou lá, o cara, entre outras coisas, ele era acionista de uma microempresa que faz shampoo. Você já ouviu falar uma tal de Natura? Já ouvi falar. Rapaz, o cara chegou, falou, mas você está com dificuldade aí no banco? Peraí, pegou o telefone, ligou para a agência dele no Rio, mandou depositar na minha conta 20 mil reais. 20 mil reais, tinha 15 minutos que ele tinha me conhecido. 20 mil reais há 20 anos atrás, na roça, equivale hoje a uns 250 mil reais. Tinha 15 minutos que esse cara me conheceu. Rapaz, e aí resolveu arrendar a fazenda por 10 vezes o valor de mercado. Comprou o meu gado 70 mil acima do preço. E resolveu montar os negócios novos. Aí, nisso, eu achei pronto. Reconheceram o meu valor, eu sou o máximo. Aí eu parei de fazer aquela oração. Aí começou a dar tudo errado, né? E na Bíblia diz que a soberba precede a ruína, né? Aí começou a desandar. Mas, de repente, nessa história, eu achei o papelzinho de novo. Comecei a repetir aquele negócio de madrugada. E aí, nós tínhamos encomendado uma pesquisa de mercado, porque estava difícil de eu vender os laticínios aqui em Belo Horizonte. Aí encomendaram uma empresa lá do Rio. Ela subcontratou uma empresa de Belo Horizonte que fez um brainstorm com 10 donas de casa. Me mandaram o relatório. Eu não cheguei a nenhuma conclusão, mas mandaram um vídeo. E eu, naquele vídeo, vi que tinha uma daquelas dona de casa que estava 50 anos à frente de todo mundo que eu conhecia. Ela tinha ideias muito parecidas comigo. Eu falei, tenho que procurar essa mulher para a gente montar uma ONG para salvar o planeta. Aí, aqueles sonhos, né, malucos? E aí, quando foi em outubro, eu vim a Belo Horizonte e fui conhecer essa pessoa para tentar propor ela montar uma ONG. E quando foi dia 31 de dezembro, eu casei com a mulher que eu procurava há 40 anos. Que era essa mulher. É, que era a Luísa. Ou seja, televisão é uma bênção, mas também, ao mesmo tempo, é um caso certo, porque a gente trabalha com o tempo conspirando contra a gente. A sua história é muito rica. Você tem muita coisa para falar. E nós não podemos deixar de falar desse seu envolvimento na vida natural, da questão dos probióticos, da primeira vez que você me mandou lá uma mudinha de kefir, não sei, nem se chama muda mesmo, e que eu olhava para aquilo e falava, isso também é extraterrestre, porque você botava aquilo dentro do vidro, aquilo ia crescendo. E você dava na condição. Você depois distribui com mais pessoas. Vai passando isso para frente. Mas acabou que o kefir tomou um outro rumo na sua vida. Primeiro, vamos falar rapidamente, quantos minutos eu tenho, gente? Eu tenho cinco minutos. Aí, rapaz, nosso tempo está... Então nós temos quatro minutos, que é um eu preciso para fechar, nós temos quatro minutos para falar sobre isso. No princípio, você distribuía, e algumas pessoas mais faziam isso também, distribuindo o kefir. E hoje você vem aqui ao programa, conta a sua história, história maravilhosa, e com toda certeza toda aquela situação superada, não é? Para quem, inclusive, não acreditava naquela oraçãozinha, hoje, crê na Bíblia inteira, não é verdade? É verdade. Mas você chega hoje aqui com uma novidade, porque você chega com dois vidrinhos aqui, me dá um para tomar, e eu tomei, e é muito gostoso. E você está falando que isso aqui é um composto, nesse caso aqui, por exemplo, de mirtilo e maçã com kefir. Ou seja, você deu uma outra cara para o kefir. Fala rapidamente sobre as propriedades do kefir e os benefícios que ele pode trazer. Ao longo desses 15 anos, eu distribuí isso para mais de 8 mil pessoas. Então eu vi pessoas serem curadas de câncer em estágio 4. Vi pessoas serem curadas de depressão, de hemorróida. Incrível, muito impressionante. Agora, antes, você está falando isso, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz antes de começar o programa. A primeira pergunta que eu te fiz, quando você falou desses acontecimentos, de pessoas sendo curadas disso e daquilo, eu falei, tem comprovação científica séria? Você disse, tem e tem estudos sérios a respeito da eficácia do kefir. Isso tudo está amparado, está embasado em pesquisa científica. Eu mesmo tenho mais de 500 trabalhos científicos mostrando como ele age no câncer, na depressão, leucemia dos dois tipos. É impressionante. Dores articulares. E olha só, inclusive hoje tem vários médicos que mandam os seus pacientes conseguirem isso comigo. O kefir, o ap de kefir, não é? Porque muita gente não estava tomando, porque não gosta do gosto, porque acha feio, tem preguiça, ou faz errado. E agora a gente tem condição de fornecer para a pessoa, a gente entrega em casa, um produto pronto, gostoso para caramba, e junta duas coisas. por exemplo, a uva, ela tem um poder anti-inflamatório, antioxidante, muito grande, por causa do resveratrol e outros, né, anticiocinas e tal. Então a gente juntou essas propriedades. A maçã que a gente faz, esse ap de maçã, é orgânica também. Então são coisas, assim, espetaculares. Agora, aqui nesse vidro, por exemplo, de 200 ml, quantos ml de kefir tem aqui? Em torno de 60%. 60%. O resto é a maçã orgânica, ou é a uva orgânica. Dá o sabor, dá a cor. E a gente faz também a gelatina para a criança, por exemplo, a criança não quer tomar isso. Aí ela come uma gelatina, e se organiza a flora intestinal. E qualquer pessoa pode tomar isso. Qualquer pessoa, criança, não existe restrição numa. Nós vimos duas senhoras, que estavam com mal de Alzheimer, voltarem, rapaz, em 15 dias. Tinha três anos que estavam no mundo da lua, as duas voltaram em 15 dias. Impressionante. Rapaz, é muita coisa para falar em pouco tempo. Vamos fazer o seguinte, para facilitar, eu vou deixar o seu WhatsApp para as pessoas que quiserem fazer contato com você, receber mais informações a respeito disso, e até mesmo de como adquirir, de como receber lá no seu domicílio, no trabalho, em casa, onde quer que seja, de que maneira elas podem fazer isso. O seu WhatsApp, 3 1 é o código diário, por favor, anote aí, embora já esteja aparecendo aí no vídeo, 3 1 9 9 6 1 6 9 9 18. É isso? A pessoa que pode mandar uma mensagem para você, pode tirar as dúvidas, pode saber como, pode te encontrar, como pode ter acesso ao produto. manda um vídeo explicativo. Ou seja, o que não deu tempo de falar aqui, você fala para a pessoa através do WhatsApp. Então, só repetindo, 3 1 9 9 6 1 6 9 9 18. Está certo? 3 1 9 9 6 1 6 9 9 18. As pessoas já anotaram, já apareceu lá no vídeo. Sérgio, obrigado por ter vindo, viu? Foi um prazer. Mas não vou ter a oportunidade de voltar a falar sobre isso aqui. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.